Por causa a Gaviões se posicionou, porque o Vanderlei brecava, que o senhor Alberto já me conheceu, o senhor Alberto queria, que o Joaquim Grava falava pra mim, não, pode vir com os problemas do joelho, aí começou a falar do problema do joelho, o Joaquim falou, não, pode trazer que eu garanto, que ele já queria brecar com o Joaquim. E dá uma desculpa de que o joelho tava arrebentado. O joelho tá ruim, mas só que... O joelho arrebentado fez todo aquele sucesso, imagina se... Pra você ver, então eu tenho uma... Pra mim foi um dos melhores treinadores que eu peguei, mas eu tenho essa bronca com ele por causa disso. E outra, você sabe muito bem, a nossa carreira é curta. Eu só votei pro Corinthians porque eu amo Corinthians. Eu vim ganhando a mesma coisa que eu ganhava no Guarani, 10 mil reais. Caraca, Dini. E o detalhe aqui até... Desculpa, não sei se ele não tem negócio de empresário, não sei se ele... Não sei. Acho que ele não ia ter algum troco na minha contratação. Desculpa, vou falar mesmo. Se quiser meter no pau, foda-se. Eu não tenho dinheiro pra mim, tira meu boné, meu chapéu, tira meu raio.